E o sorteio mensal do mês de abril será de uma AK-47 Gold Arabesque mais 5 facas Doppler, totalizando 45 mil reais em skins. A AK-47 Gold Arabesque é Factory New e vale aproximadamente 24 mil reais. Pra participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é um ticket no sorteio. O link do sorteio tá aí na descrição. Boa sorte a todos! Vamos sortear aqui mais 50 dólares na conta de mais um inscrito aqui da Live. Rafa! Empurra! Olha lá, velho. 50 dólar aqui, vamos naquela estratégia. Caralho, nós gastou uns provébile bom nessas caixinhas aqui, tá? Não queria falar nada não, mas gastou um provébile fair bom aqui. Ah, não! Não! Por, gastamos dois provébile sinistro de bom, Julio Vista. Ah! Pera lá, agora a gente vai ter que dar uma esquipadinha, velho. Ok. Pegou. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico bolado. Tipo, eu garanti já 20 dólares pra ele, tá ligado? Mas agora eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico bolado, porque eu podia ter ido na faca, né? Uma AK, 6.7. Caralho! Aí pegamos uma M4 Minimalware pra ele aqui, legal demais, de 107 reais. Com as caixinhas dele aqui, tudo valorizando, tudo valorizando. Pegamos agora uma AK pra ele também aqui, de 24 em sequência, velho. 6.7, vamos lá, velho. Tá. Ó, a gente ainda tá no bônus, mano. Porque a gente depositou pra ele aqui 50. Usando o cupom sorte, foi pra 70. A gente ainda tá no bônus e já recuperou 40 e poucos, velho. Mano, aqui já dá pra gente ir atrás de uma faquinha, guys. E tipo, ele já tá bem, né, velho? Ele já tá bem. Ok. Ok, a gente esquipou. Agora a gente vai atrás da faca pra ele. Aí, bem desgastada, mas essa daqui é bonita demais, velho. Esse adesivo tá ficando caro, viu? Falaram que os holográficos da de Estocolmo estavam subindo o preço. 5 reais, tá subindo o preço? É, tá subindo, né? Tá subindo porque esse adesivo era 50 centavos, né? Realmente, realmente o argumento da galera aí é reverido. Pode ser essa navagem aqui mesmo. Tá lá! Caramba, mano! 50 dólar na conta do inscrito veio. M4 de 20 dólares, AK de 25 dólares, agora a faca de 111 dólares. É uma skin de até 10 dólares aqui. Pode ser uma USP dessa? A gente vai com 6.7 pra esquipar 10 red, mano. 1. 2. Que isso! Pegamos mais uma! Uma USP top pra ele, mano! Olha só, guys! 700 reais a faca. 130 reais a K 107 reais a M4 Agora a USP de mais 50, 60 conto Tudo isso com bom sorte 50 dólares aqui, ó Vamos abrir uma casa, na verdade deixa eu Deixa eu esquipar uns heads, né, velho A gente vai lá E abre uma covered Um Dois Em tese já tem que ir a Então toma Alp, viver drin, irmão Ccgol.net Cupom sorte, velho Mano, 50 don já virou M4, AK, faca, USP Alp, que isso? Ah, velho, eu acho que aqui nem compensa A gente ir na covered, compensa Mais a gente buscar uma Glock pra ele Aqui mesmo, o profit dele já tá Insano mesmo, velho, vamos atrás da Glock Não veio Vamos na luva agora Vamos na luveta Cala! Nem fudei Vamos, velho Se isso daqui não fosse na conta de inscrito Vocês iam tá falando conta bufada Presta uma Glockzinha pra ele aqui, mano Nossa, achei que já vinha de primeira Duas Três Eu vou manter, eu vou manter, galera Mesmo que a gente hippie nessa Glock Não tem importância A gente já tá num lucro muito fera Aqui na conta do inscrito Já tá num lucro muito fera Eu vou manter no 7% Ai, velho, que foda Até esse gonete cupom sorte, né Meus lindos Ai, que bait Falo com 15 dólares O que você consegue Mano, não é nem muito O que consegue, velho Depende muito da sorte mesmo, velho Na hora que você clicar Se o Proveble Fair tiver ao seu lado, mano Acontece Milagres 15 dólares vira até Dragon Lore Se o Proveble Fair estiver ao seu lado Ontem a gente viu um inscrito aí Que pegou um Proveble Fair God, pega uma Glock Ontem a gente viu um inscrito aí Que pegou um Proveble Fair 9, 9 Tá vendo esse Proveble Fair aqui? 9, 8, 3, 8 Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 dígitos, né? O inscrito pegou 9 5 noves Vamos, clã Tem um dó aqui ainda na conta do inscrito Mas eu acho que aqui a gente já forrou Tudo que tinha pra forrar, velho Aqui se a gente conseguir pegar uma Desert Eagle Agora só de Revesgueio Tá ótimo Então toma Então toma, velho Então toma A gente depositou 50 dólares pro inscrito 50, apenas 50 dólares Usando o cupom SORT Que dá 40% de bônus Olha, Minimal Era e StatTrek no CS2 Essa Eagle tá linda, mano 16, 30 Ah, vamos colocar 16 Mais 35 Mais 405 50 51 688 132 95 1472 reais Em dólar 300 dólares, irmão 300 dólares, praticamente A gente depositou 50 Ah lá, Rafax Parabéns, irmão Quem quiser depositar aqui no CSGO.net Usa o cupom SORT Ele te dá 40% de bônus E o sorteio mensal do mês de abril Será de uma AK47 Gold Arabesque Mais 5 facas Doppler Totalizando 45 mil reais em skins AK47 Gold Arabesque é Factory New E vale aproximadamente 24 mil reais Pra participar desse sorteio Basta depositar no CSGO.net Usando o cupom SORT Cada dólar depositado É um ticket no sorteio O link do sorteio Tá aí na descrição Boa sorte a todos Então, tipo Todas as facas São sinistras E a AK nem se fala, né? E também Todos os dias Sorteios Relâmpagos Se você gostou Deixa o like aí Um beijão do solo Pra todos vocês E... Fui! Tamo junto, men! Tchau! 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 Tchau!